Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos fazer um tour incrível pelo quarto do Grandinico Hotel Daiba, um dos hotéis mais luxuosos e sofisticados de Tóquio. Se você está planejando uma estadia aqui e quer saber o que esperar dos quartos, este vídeo é para você. Vamos nessa? Antes de mergulharmos nos quartos, é importante destacar que o Grandinico Tóquio Daiba está localizado na moderna ilha de Odaiba, oferecendo vistas espetaculares da Baia de Tóquio e um acesso fácil a algumas das principais atrações da cidade. Agora, vamos descobrir o que torna os quartos deste hotel tão especiais? Vamos falar de três tipos de quartos. O Grandinico Tóquio Daiba oferece uma variedade de tipos de quartos, cada um com suas características únicas. Vamos falar de três tipos de quartos. O quarto de luxo com vista para Baia, ao entrar, você é recebido por um ambiente espaçoso e elegante, com uma decoração sofisticada e moderna. As grandes janelas permitem uma vista incrível da Baia de Tóquio, especialmente à noite, quando a cidade brilha com milhares de luzes. O quarto conta com uma cama útea e confortável, ideal para uma boa noite de sono após um dia agitado esperando Tóquio. Segundo vem a suíte executiva. Se você está buscando um toque extra de luxo, a suíte executiva é a escolha perfeita. Com uma área de estar separada, a suíte oferece mais espaço para relaxar e receber visitantes. A decoração é elegante e contemporânea, com os tons suaves e acabamentos de alta qualidade. Além disso, a suíte conta com banheiro espaçoso, equipado com produtos de banho premium e uma banheira profunda, perfeita para relaxar. Terceiro vem esse quarto, que é o quarto de família. Para famílias ou grupos, o quarto familiar oferece uma solução teática e confortável. Com espaço adicional e camas adicionais, esse quarto é ideal para quem viaja com crianças ou amigos. A atmosfera é acolhedora e bem planejada para atender as necessidades de todos os hóspedes. Comodidades dos quartos. Independente do tipo de quarto que você escolher, o grande Nico Tóquio Daiba garante uma experiência de alta qualidade. Cada quarto está equipado com Wi-Fi gratuito, perfeito para manter-se conectado durante a estadia. Televisão de tela plana, com uma variedade de canais internacionais e locais. Máquina de café e chá, para que você possa desfrutar de uma bebida quente a qualquer momento. Frigo Bar, com uma seleção de bebidas e salgados. Amenidades de banho premium, para um toque de luxo e conforto extra. Dicas adicionais. Se você tiver alguma solicitação especial, como um travesseiro extra ou um berço, não hesite em contatar a recepção. A equipe do grande Nico Tóquio Daiba está sempre disposta a tornar a sua estadia o mais confortável possível. E aí, gostou de conhecer os quartos do grande Nico Tóquio Daiba? Se você está planejando uma viagem a Tóquio, esse quarto é uma excelente escolha para uma estadia luxuosa e confortável. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre viagem e dicas de hotéis. E essa é a vista do quarto que ficamos. O Daiba, localizado na Baia de Tóquio, é uma área que encapsula o espírito inovador e a sofisticação moderna da capital japonesa. O bairro é conhecido por seus impressionantes centros comerciais e de entretenimento, que atrai visitantes de todas as partes do mundo. Obrigada por assistir e até o próximo!